Olá, hoje aqui no nosso canal Papo Previdenciário, no nosso tradicional bate-papo previdenciário, como sempre, uma vez por semana nós estamos nesse bate-papo, trazendo convidados aqui ao nosso canal Papo Previdenciário, e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso canal o advogado, o doutor Ralf Nóbrega, está aqui a falarmos da temática de hoje, e também a doutora Sabrina, que se encontra conosco aqui no nosso bate-papo previdenciário. Antes que começarmos a temática propriamente dita, nós vamos passar a palavra para os nossos convidados, para as suas considerações iniciais, doutor Ralf Nóbrega, obrigado mais uma vez por sua presença aqui, com a palavra. Muito obrigado pela presença, pela presença não, já estou agradecendo pela minha presença. Muito obrigado pela presença, não dá pra só por nada. É mais fácil isso aí, minha hora é cara. Meu cachê é caro. Vou começar de novo então, com a palavra, doutor Ralf Nóbrega. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, de estar mais uma vez passando em Formação Cidadã hoje, é um tema que eu faço na prática, a aplicação dele, que é a apostadoria rural. Meu Deus. Vamos falar um pouco sobre os segurados especiais, então tem muito conhecimento de jurídico e muito conhecimento da prática, da agricultura, para passar para vocês. No decorrer do vídeo nós vamos falar dessa prática dele, de atividades rurículas. Agora aí, doutora Sabrina. Pronto, é um prazer estar aqui no papo. Ih, eu não sei o que eu quero falar, mas... Ela é uma pessoa de poucas palavras. Pronto, doutora? Já está agradecida por estar aqui? Pronto, é isso. A gente vai falando aqui no decorrer do programa. Doutora, ela fala, demora muito nas colocações dela, não tem problema, está tudo certo. Bom, gente, brincadeiras à parte, hoje nossa temática vai ser com relação à aposentadoria rural, aposentadoria do agricultor. Aquele homem de atividades campesinas, aquela atividade rurícula. Essa pessoa tem uns requisitos diferenciados quando vai buscar o seu benefício de aposentadoria junto ao INSS. E no nosso bate-papo previdenciário de hoje, nós vamos trazer à balha várias informações sobre esse tipo de aposentadoria, aposentadoria do agricultor. Você vai ficar informado de muitos detalhes nesse tipo de benefício, está certo? E para começarmos, eu já vou abordando aqui a doutora Sabrina, para saber assim, em linhas gerais, doutora Sabrina, qual a idealidade fixa, é fixada a idade para a aposentadoria desses profissionais, do trabalhador rural, do segurado especial? Existe uma idade fixada? Existe, doutora. Seria os 55 anos para as mulheres e os 60 anos para os homens. 55 para a agricultura do Brasil. Isso, exatamente. E mais os 15 anos de comprovação de atividade rural. Certo. Aí, essa questão de atividade rural, só para a gente deixar bem esclarecido, ela, em algumas regiões, você vai encontrar um número maior de trabalhadores, assim que a gente chama, que é a própria legislação de segurado especial, né? Trabalhador, é uma espécie de trabalhador rural. Segurado especial. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa questão do que é ser o segurado especial. Esse segurado especial, ele paga em INSS, ele precisa contribuir para se aposentar. Como é que é essa história de ser segurado especial da Previdência? Pronto, o segurado especial é aquele que trabalha na agricultura familiar. No caso, o que ele planta, o que ele colhe no sítio dele, seria revertido para a própria subsistência. Então, no caso, ele não paga efetivamente a contribuição no INSS, como pelas guias, mas e sim do seu trabalho ali no seu sítio. Ele não contribui como trabalhador, geralmente trabalhador urbano, ele desconta já o parque para o INSS e mesmo ele não contribuir nesse segurado especial, como nessa categoria, nessa espécie, né? Espécie. Mesmo ele não contribuindo para o INSS, ele não pagando mensalmente, aí ele tem direito à aposentadoria e aqueles outros benefícios que o INSS oferece também. Quais seriam os benefícios que ele tem direito, mesmo sem contribuir? Isso, isso mesmo. Ele se identifica aos outros segurados, como ele tem direito ao auxílio de doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade rural também. Salário maternidade. Isso, exatamente. Salário maternidade. Auxílio reclusão. Quer dizer, todos esses direitos que o trabalhador que paga todo mês, paga, eu digo, em pecúnia, em dinheiro. Isso. Paga todo mês, tem direito junto à previdência. Esse denominado segurado especial, que a senhora já bem explicou aí, que é aquele trabalho na atividade de subsistência, tem direito a tudo isso. Isso, exatamente. Todos os benefícios do INSS. Só um detalhe, doutora. Quando, por exemplo, só me ver aqui a memória, um amparo social, um benefício assistencial, a gente sabe, já falamos em outros vídeos, que não tem direito a décimo terceiro. O cara, muitas vezes, consegue um benefício assistencial, nunca paga o INSS. O fato do segurado especial, esse que nós estamos falando agora, o agricultor, o segurado especial, que ele também não paga em dinheiro o INSS, mas aí ele também não tem direito ao décimo terceiro ou ele tem direito ao décimo terceiro? Não, nesse caso seria diferente. Ele tem sim direito ao décimo terceiro e como aposentadoria por urbano? Tem todos os direitos, inclusive o décimo terceiro. Então, nesse caso, eu vou falar uma coisa que a gente já fala assim, então, se ele tem direito ao décimo terceiro de salário, então ele vai ter direito a fazer empresto consignado, a pensão por morto para um dependente. Tem também, os dependentes ficam com a pensão por morto, os filhos e todos os dependentes. E para começar a ter validade mesmo, a comprovação de segurado especial rural, tem uma idade? Ou não? Tem uma idade a partir de tantos anos, já pode ser considerado segurado especial agricultor? Pronto, geralmente é desde o início da sua função, né? No caso, para a aposentadoria, seria comprovar os 15 anos de contribuição, no caso seria os 15 anos de trabalho, mas para os benefícios, como por exemplo, o auxílio maternidade, seria comprovar os 10 meses de trabalho rural ali, com documentos e quem quiser falar posteriormente. vai ser de acordo com a carência dos benefícios. Isso, exatamente, segue a mesma linha. Eu vou passar a pergunta, a colocação agora aqui também para o Dr. Ralf Nobrega, que ele está falando muito aqui, ele está... Estou só observando. Agora a pouco, nós estávamos observando você fazendo um treinamento, umas caretas, com a boca é o quê? Treinando a voz? Eu vou deixar o contato da minha funda audióloga aqui, porque tem que aquecer. Tem que aquecer para poder falar bem, hein? Ô, Dr. Ralf, eu estava falando com a Dra. Sabrina a questão do segurado especial, que é esse agricultor nessa espécie, segurado especial, mas nos países com dimensões continentais, existem alguns lugares, vários setores que existe o trabalhador rural carteira assinada, trabalhador rural carteira assinada. Porque eu estava falando do Dr. Sabrina agora há pouco, e o segurado especial, ele não paga o INSS, não é isso, doutora? E tem direito a todos os benefícios. Mas no caso, o trabalhador rural, seletista, carteira assinada, como é que fica? É igual ao trabalhador urbano? Porque o urbano, a gente sabe que vai aos 65, com 15 anos de contribuição, no caso, como a gente já falou em outros... Mas eu estou falando agora, o trabalhador rural, com carteira assinada, porque existe essa situação, não existe? Como é que fica a idade mínima? É o mesmo da do urbano? O primeiro freio que a gente vai ter que pisar aí é quando a gente tem muito costume de falar que não paga. Não paga porque na prática não há fiscalização, não há essa cobrança, mas todo trabalhador rural que ele comercializa a sua produção, da comercialização tem uma parte do tributo que tem que ser destinado à união. Então, uma parte dessa produção tem que ser destacada e paga. Se ele for um produtor, ressoador. Se ele comercializar a produção, se não for só para a economia de subsistência, tem uma parte da produção que ela tem que ser paga. Mas aí, no caso do trabalhador rural, aquele que trabalha de carteira assinada, que desempenha atividade rural, ele consegue se aposentar com a mesma idade do trabalhador rural, do segurado especial. Então, aqui a gente tem dois grupos de pessoas. Dois que trabalham na atividade rural, que fazem aquela atividade braçal, mas a diferença é que um planta para sobreviver e o outro planta com a subordinação. O trabalhador rural, ele tem uma carteira de trabalho assinada. Ou exerce, ou atividade rural. Exatamente. A gente vê muito quando as pessoas têm uma fazenda e contratam um caseiro, que aí talvez fosse um desvio de função. Mas, assim, geralmente tem uma pessoa numa propriedade rural que vai cuidar daquela propriedade e vai fazer N atividades. Então, a ACBO, ou seja, o código daquela categoria, muito provavelmente pode ser o trabalhador rural que vai se aposentar com a carteira assinada com a mesma idade do trabalhador que consegue trabalhar em regime de economia familiar. As pessoas sempre perguntam muito assim, ah, por que Segurado Especial? Por que trabalha com a idade, consegue se aposentar com a idade inferior à dos outros? Ele é melhor do que os outros? Mas, assim, eu como vivenciar atividade rural, eu posso falar que na prática... Espera aí, doutor, agora a gente está falando uma coisa séria. Você vivenciar atividade rural... Eu quero fazer minha atividade na prática. Esse cidadão, ele postou uns vídeos no Instagram dele, a conta do Instagram dele é o arroba ralfnobriga, né? Exatamente. Ele postou tentando, tentando subir num boi Nelore, três ou quatro pessoas tiverem que ajudar. Isso é verdade, não. E ele, aqui nessa região nossa aqui, ele tangendo o boi, assim, com... Foi uma maior dificuldade... Cantando, viu lá roçando o mar? Roçando o mar, tu estava dando uma surra no pé de árvore lá, era... Vamos trabalhar com a informação da sua especialidade, advogado, advogado previdenciarista. O pouco acesso que eu tive com atividade rural, eu vi o quanto ela é desgastante. Então, a lei, justamente, o legislador, para ele suprir essa lacuna... Cadê, irmão? Tem Carlos? Não, porque faz um tempinho já que eu fui lá no passado. É pelos louvas, doutor. Pelos louvas e chapéu. Olha, essa questão de usar louva e chapéu, eu já fiz uma aposição. Apresentadoria de um agricultor, de um segurado especial, aquele que não precisa contribuir. E, quando a gente estava conversando, na entrevista prévia, né, eu disse... Mas, senhor, eu acho que, senhor, a sua pele, assim, foge um pouco da característica do segurado especial, que vive nas intempédias do tempo, tudo aquilo. E ela chama de a pele mais ressecada, queimada. A dele era bem conservada mesmo. Ele disse, doutor, olha, eu boto aquele chapelão, passo protetor, em todo o pano, protetor solar. O uso, toda a parafernália, né, tudo o que é preciso fazer para me proteger das consequências prejudiciais da saúde, que o sol, a exposição, ele teve esse cuidado. Ele tem muitos que vão estar nos ouvindo que tem esse cuidado, né? É verdade. Então, quando você falou de luva, eu me lembrei, sabe? Entendi. É uma colocação muito importante, porque, quando o processo é negado, vai para a audiência, as características do agricultor, eles são levadas em consideração. Se você tem a mão calejada, se tem a pele queimada, não que isso seja um pré-requisito, mas que são evidências que você consegue comprovar que é agricultor. Acho que a gente vai passar por esse ponto. Mas aí, retomando aquela parte do porquê, a idade é menor, ela é inferior à dos demais profissionais. É justamente porque a atividade do agricultor é bastante desgastante. Então, se você considerar 5 anos de atividade a mais do que os demais, multiplicar isso por muito tempo, porque, assim, um ano na atividade rural equivale a 10 anos na advocacia. Doutor Ralf, no caso, a... Não quer advogado, não trabalha, né? Pode cortar essa parte também, hein? Doutor Ralf, no caso, é... Eu até esqueci o que eu ia perguntar. Você se conceitou. Gente, esse vídeo de hoje está demais, viu? Eu sabia. Não, eu iria perguntar, esqueci, vou passar, vou adiantar a pauta aqui. Claro, adianta a pauta. É, adianta a pauta. Aí, doutor Ralf, nessa questão da aposentadoria rural, é... Tem... Se fala muito também, ultimamente, se fala numa aposentadoria híbrida ou mista, né? Exato. Como é que se dá essa? O que é que vem a ser essa aposentadoria híbrida ou mista? Normalmente, aposentadoria híbrida até é um pouco complicado, né? Mas... Tem um conhecido aqui que dizia... A aposentadoria é íngde, íngde. Eu disse que íngde de quem? Íngde? O cara chega, vai ter que crescendo. Mas a aposentadoria híbrida, ela é a união do tempo da atividade urbana com a atividade rural. É natural que, em algum momento da vida, o agricultor, ele tenha trabalhado em carteira assinada. E aí, pelo fato de desempenhar atividade urbana, tem pessoas que acham até que não vão conseguir se aposentar como agricultor. Mas, nesse caso aqui, quando você tem atividade urbana em um tempo considerável e atividade rural e deseja somar os dois, isso é possível. Só que aí você vai se aposentar com a idade da atividade urbana. Você não se aposenta com 60 anos de idade. Se for para somar, eu estou indo. Exatamente. E duas atividades não é com 60 anos. Isso é muito comum a gente encontrar quando as pessoas completam a idade e a gente vai fazer as contas na carteira de trabalho e tem só, por exemplo, 13 anos de carteira. As pessoas começam a ser APRA e deu preços de 15, preços de 15 pelas regras antigas e é onde é que eu vou arrumar esses dois anos. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, certo, você só tem 13 anos, só tem 12, enfim. O tempo que você tiver, mas você trabalhou também como agricultor, aí é uma oportunidade da gente juntar esse período. Você pode averbar, né? Exatamente. Então, eu já vi casos de que a pessoa só tinha um ano de carteira e conseguiu comprovar 14 como agricultor. E aí, soma. Não tem uma... Agora tem a questão da idade. Vai para 65. Vai para 65. E não faz para a mulher a mesma coisa? Aumenta também? A idade ciclo aumenta. Aumenta também. Aumenta também. Obedece à idade da aposentadoria urbana. Nesse ponto da aposentadoria rural ainda, a pessoa que trabalha de carteira assinada também pode se aposentar só como agricultor. Porque, assim, existe o que a gente chama de período de entre safra. É o período que realmente não dá para colher nada. Então, nesse período de estiagem, o agricultor é natural que ele se dedique a outras atividades. Quando a gente conversa com o agricultor mesmo, a primeira coisa que ele fala é, olha, é impossível viver só da agricultura. Não tem como, porque no período de estiagem não tem como colher nada, não tem como fazer nenhuma atividade. Eu não sei por que o governo também não achou uma situação, uma saída assim. Por exemplo, porque o pescador artesanal, ele também é um cigarro especial, né, doutor? O pescador artesanal. E no período que não pode, não tem um período que não pode pescar, né, perezar. O que chama de defesa, seguro de defesa. Aí, o governo não paga o seguro de defesa? Exatamente. Não sei, deveria ter algum tipo de seguro para o agricultor, na época, disse uma seca muito fervorosa que ele não consegue, né? Não tem, né? No caso, existe o seguro de safra, né? Ah. Isso existe o seguro de safra. Só que aí, só que é uma parcela só. Desculpa, né, que eu passei. Existe só que é uma parcela só de valor único. Então, o agricultor tem que meio que se dividir ali naquele valor. Eu não vou saber o valor agora, mas existe o seguro de safra. Agora, a diferença da natureza do seguro de safra, foi importante essa colocação, é porque o seguro de safra, o valor que você recebe é basicamente para segurar a comercialização da produção. Então, você vai adquirir sementes, vai adquirir produtos para você continuar com a produção. Já o seguro de defesa, não. É uma indenização para o pescador que não conseguiu pescar naquele período. Porque ele também é um segurado especial. Porque ele também é um segurado especial. Então, assim, talvez eu ainda retomo o posicionamento do Edson de ter alguma medida, não para garantir a safra, porque se está tudo seco, você vai comprar semente e não vai conseguir plantar. Então, tem que ter alguma medida realmente para esses períodos em que há estiagem, você com semente não vai conseguir fazer nada. Então, doutor, também tem a questão, na legislação, prevê a questão também como segurado especial o indígena, né? O pescador, pescador, artesanal, indígena e segurado especial. Aqueles que não precisam pagar o INSS. Exatamente. O indígena acredita porque ele faz essas atividades também, né? Com certeza. O indígena mesmo, é considerado índio pela FUNAI. Aí, no caso, é a mesma coisa, a idade também. Exato. Agora, assim, nesse caso, o que tem que ser levado em consideração é a economia de subsistência, né? É um ponto muito importante porque, assim, a lei já vai ofertar um benefício porque você não está contribuindo. Mas não está contribuindo por quê? Porque não quer? Não. É porque você não tem possibilidade de pagar. Então, o benefício só vai ser liberado para você se você conseguir comprovar que você tem aquela economia, aquele plantio para sobreviver. Uma vez eu atendi um rapaz que, quando ele me falou a produção dele, o tamanho da plantação, eu fiz, rapaz, o senhor não vai ser esse empreendedor especial, não. O senhor é o rei do gado. Eu não quero nem lembrar uma situação que eu passei em audiência, mas quando o cidadão entrou, ele disse, não, eu sou da agricultura, estava comigo, a gente fez todo o contrato, foi negado, realmente ele tinha a terra na área rural. Quando entramos em audiência, o juiz olhou para ele assim e disse, seu João, tudo bem? Eu falei até o nome já, mas o João tem muito isso aqui. Seu João, tudo bem? Aí ele, ô, tudo bom. O senhor está lembrado de mim? Aí ele disse, tô, né? Você não é o filho? Eu moro no apartamento de lado do seu, lá no... Aí eu disse o nome do bairro daquela cidade e tudo. Seu João, o senhor está pedindo aposentadoria de segurança especial de agricultor? O senhor é o maior produtor de queijo daquela região ali. Eu sou na região, ele falou, até a região, sabe? Eu desbanquei na hora, né? Aí, é, mas eu não sou da Roça, né? Não sei e tal. Ele, na verdade, ele era um produtor rural. Fornecia queijo para toda aquela região ali. Quer dizer, ele, como você falou aí, ele era para ser um contribuinte, né? Exato. Aí eu fui buscar o segurança especial, aquele de um salário mínimo. Na hora eu renunciei a ação ali, parou tudo. Mas é uma dúvida, né? Muita gente que tem que ir só por morar, às vezes, na zona rural, já acha que é agricultor. É. Mas é agricultor é muito mais, é como o Dr. Valco falou, né? De você, falta a sua subsistência. E, às vezes, a pessoa trabalha, tem condição de pagar a minha guia da NSS, mas só por morar ali na zona rural, imagina ser um segurança especial. Já teve situação que a pessoa vai procurar e dizer assim, mas a terra está no meu nome. Eu posso, porque eu sou agricultor, não tem cartilha assinada e a terra está no meu nome. Não dá para provar, não, doutor? Eu disse, não, não provar, porque a terra está no seu nome. Quer dizer que se eu tiver um sítio, uma fazenda, eu, eu sou agricultor? Ah, é. E quantos advogados? O Dr. Rafa tem três fazendas. Quantos advogados não tem fazendas? Que ninguém dá receita, gente, eu venho de sair. Meu amigo, vão atrás dessas fazendas e não vão achar, viu? O que eu quero deixar claro é isso, que não é o fato, porque tem gente que alega isso, não, mas a terra está no meu nome. Não deve entender que a terra está no seu nome. É essa a questão que a doutora Sabrina falou, tem que comprovar que realmente depende daquela situação. Ô, doutor, Rafa, outra coisa. Tem a questão, assim, dos módulos rurais, o módulo faz referência à terra, no caso. Exato. Aí, para ser segurança especial, é, no caso? Ah, retoma muito o que a gente estava falando, porque, assim, a gente falou do produtor e está falando do agricultor, mas tem que ter um critério objetivo para eu saber se eu sou produtor ou se eu sou o agricultor para a economia de subsistência. E a lei, ela fala que o plantio, o exercício da agricultura não pode ser em um local superior a quatro módulos fiscais. Aí, esses módulos fiscais, eles variam de acordo com cada região. Então, o módulo fiscal aqui na cidade é diferente do módulo fiscal lá no norte do país. Então, cada região, o tamanho da propriedade, ela vai ser modificada de acordo com a densidade, ou seja, a quantidade de pessoas que moram naquela região. Então, outra coisa também que separa o produtor do agricultor é o exercício de trabalhador remunerado. O agricultor, ele pode ter um trabalhador remunerado na sua propriedade. Então, por exemplo, eu posso ser um trabalhador que planta apenas para sobreviver e tem uma pessoa que trabalha de forma remunerada por 120 dias. Então, é uma possibilidade. É um trabalhador por 120 dias. Então, se eu comprovar que tinha mais de um trabalhador por 120 dias, eu posso perder a condição de segurado especial. Então, tem a questão do módulo fiscal, do trabalhador remunerado e, entre outros, que vão diferenciar o produtor do agricultor. Doutora Sabrini, se você puder elencar alguns, porque você falou no início que o segurado especial, aquele que não contribui assim pagando, né? Ele tem que comprovar, comprovar a atividade de agricultor, comprovar, nem pagar, comprovar. Poderia adiantar para a gente aqui, assim, como é que ele consegue comprovar alguns documentos? Quais são os documentos que ele pode utilizar para comprovar que ele é segurado especial, que é aquele agricultor de subsistência? Como comprovar? Pronto, é como o senhor falou. Apenas se ele, por exemplo, o nome da terra, é um meio de comprovação, porém, ele não é considerado forte, né? Ele não tem como ele provar que, de fato, você estava trabalhando ali naquela terra, só porque está com o seu nome. Então, é interessante algumas provas. Você pode comprovar com alguns documentos, como, por exemplo, o ITR, o DAP e, entre outros, por exemplo, até mesmo matrícula dos filhos em escolas, por exemplo, onde você coloca ali a sua profissão como agricultor. Muitas vezes, as prefeituras têm um banco de sementes, então você vai lá, coloca o seu nome para receber sementes, seja, por exemplo, um trator e de vários outros meios de comprovação. E também de vários anos, que é para comprovar, de fato, que você tem 15 anos de atividade. Tem vários documentos. Isso, exatamente. Além de ter a documentação, é importante realmente ser agricultor, né? Porque eu vejo gente que chega com um saco de documento, com um monte de papel que o nome, ah, fulano é agricultor ou agricultor, na hora que a gente começa a fazer as perguntas, não sabe o presente. Doutor Edson, com quanto tempo eu começo a acolher o livro? Amigo, eu estou como apresentador nesse momento. Vamos ver se o senhor consegue se apostar como agricultor? Eu não quero ser um fulano, não, eu não sou agricultor. Agora, pode me perguntar, eu vou saber responder tudo, mas eu sou agricultor. Então, o próximo quadro desse canal aqui vai ser um quiz. O que é destocar o mato? Destocar? É a mesma coisa que no sertão chama brocar, é você arrancar o estoco que fica. O que é que esse cara tem característica? Amigo, eu sei que a região do Brasil é uma nomenclatura diferente. É, eu sei, mas tem sentido mesmo. Onde ele nasceu, a origem é rural mesmo. Ele quer dizer que ele está no período urbano, mas não, ele é rural, ainda hoje é rural. Mas tem muitas provas, muitas possibilidades de conseguir comprovar, como a doutora Sabine já falou. Eu costumo falar para as pessoas que qualquer papel que você tiver, que aparece o seu nome como agricultor, às vezes na certidão de casamento, as mais antigas, a mulher e o homem declaravam sua profissão, como ela falou, na ficha de matrícula escolar, às vezes uma data, uma coisa que as pessoas chamam muito de cachorra magra, que o nome é frente de emergência, que existia muito aqui no Nordeste. Nos períodos de seca, os trabalhadores, um trabalhador por família era convocado para fazer açúcar, de fazer seca e ganhava uma cesta básica. Então os comprovantes desse trabalho são muito importantes. Eu só não vou falar mais tipo de comprovação, porque senão as pessoas vão conseguir fazer isso tudo, e isso é o anúncio do advogado. Doutora, já que você me falou no início que esse segurado especial tem todos os direitos, ela impor vários benefícios que o INSS disponibiliza para o segurado especial. Isso quer dizer, eu vou direto ao auxílio, quer dizer, por exemplo, se um agricultor, um segurado especial desse, vier a cometer um crime, por exemplo, um homicídio, ele for invadir lá o cinto dele, ele matou a pessoa, eu vou dizendo direto ao auxílio. E ele é preso, é condenado, sabe, a regime fechado. Aí no caso, nesse caso, a esposa dele e os filhos vão ter direito ao auxílio de reclusão. Tem, tem sim, direito ao auxílio de reclusão, os dependentes dele não receberam o auxílio. O auxílio de reclusão, é até bom, você falou bem, você se dependesse, porque muita gente pensa que o auxílio de reclusão é para o preso, né? Isso, não, exatamente. Quem recebe são os familiares deles, geralmente a esposa, os filhos, que dependem da renda que aquele preso traria para dentro de casa. O importante que eu sei que vai ser tema de outros vídeos, que muita gente não sabe que tem que ser renovado em três em três meses, na verdade. Aquela setor do caso. Isso, exatamente, para não continuar recebendo, mas não é para o preso em si, porque muita gente acha que está fazendo uma poupança e quando sair ali da prisão, ele vai receber, mas não, é para manutenção da família dele. Então, o auxílio de reclusão, só reforçando o que a doutora Sabrina está falando, não é para o preso nesse caso, é para os dependentes. E aí, aí elenca todos os outros, né? Salário de maternidade, como você já falou. Sim, o auxílio de doença. O auxílio de acidente. Ele está lá, está lá como esse aqui outro dia está faltando a mão, dando uma surra na árvore. Você bate ali na mão, vamos ver que perde os dedos assim e tal. Tem direito ao auxílio de acidente também? A situação? Tem também, porque sempre pegado no conceito de auxílio de acidente, muitas pessoas acham que é só acidente de trabalho, né? De fato, de fato, ele pode estar trabalhando, mas também é acidente de qualquer natureza. Então, sim, se ele, de fato, ficar incapacitado com sequelos permanentes e ficar ali não podendo exercer seu trabalho da forma plena, ele pode sim solicitar um auxílio de acidente. Esse segurado especial. Sim, esse segurado especial. Agora, se ele ficar incapacitado totalmente para trabalhar, ele pode solicitar um aposentador e por invalidez rural também. O que eu acho é o seguinte, você vai lá, no caso, eu estava me lembrando aqui quando eu vi o vídeo do Dr. Raul, uma machadada dessa aí perder a mão toda. Ele vai ter condição de trabalhar como agricultor ou o Dr. Raul? O que você acha? É a chance. Pode pegar uma enxada com as duas mãos ou não pode, que é um toquinho assim. Vai ficar só uma. Depende muito de cada caso específico, mas a gente vê que na prática realmente é impossível de você continuar exercindo a mesma atividade que você exercia anteriormente e assim, quando a gente pega o trabalhador rural, eu tenho uma dificuldade muito grande de reenquadrá-lo em outra função. Então, o caminho mesmo é conseguir a aposentadoria. Quando o trabalhador rural tem aquele problema de lupus, rancenias, essas coisas, você consegue aposentar do livro? Não é o problema que dá direito ao benefício, mas assim, a gente vê muitas pessoas com lupus que é um problema que lhe impede de se expor ao sol. E aí, consequentemente, você não vai poder exercer a atividade rural que você exerce debaixo do sol, o sol escaldante, você lá roçando a aranha na terra. Então, são tipos de doenças que favorecem, sim, a condição de conceder o benefício, porque são doenças que na prática, pelos seus sintomas, impedem o arquiteto todo de trabalhar. Bom, gente, muitas informações importantes, de forma descontraída, mas com conteúdo, né? Para você que nos acompanhou até agora. E para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, nós vamos aqui para algumas perguntas rapidinhas. É um bate-vup mesmo, só para a gente contextualizar, fechar a temática de hoje com a informação. Doutora Sabrina, idade para o agricultor? 60 anos, para a mão. Para a agricultura? 55. Doutor Ralf, comprovação de quanto tempo de atividade? 15. Para o agricultor? Para o agricultor. Para 15 anos também. Mas vamos com calma, porque eu não penso rápido, não. Já quebrei o quadro? Já quebrou o quadro. Vamos com calma, pessoal. Bom, gente, era essa a nossa temática de hoje. E agora eu vou só para as considerações finais. Doutora Sabrina. Pronto, agradeço aqui a oportunidade da doutora essa aqui de estar no Papo Previdenciário, esse canal de informação cidadã. E é isso, muito obrigada por estar aqui hoje. Doutor Ralf, não, obrigada. Eu vou encerrar do jeito que eu comecei, agradecendo pela minha presença, né? Nem agradecendo pelo convite. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Foi um prazer mais uma vez trazer informação cidadã. Dessa vez, segurado especial. Bom, gente, se você tem dúvidas sobre a aposentadoria do agricultor, segurado especial, trabalhador rural, deixa aí nos comentários, manda seu questionamento, sua pergunta, e nós teremos o maior prazer em lhe informar. Até o nosso breve encontro.